Capítulo 11 Versículo 25 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê Ainda que esteja morto Viverá Amém Vamos orar, Pai bendito Agradecemos ao Senhor pelo privilégio E a oportunidade que temos De louvar ao Senhor A oportunidade que temos agora De estar diante da Tua Palavra, Senhor Fala aos nossos corações E usa-nos, ó Deus Como instrumento das Tuas mãos Nós colocamos a total dependência do Senhor Que o Senhor cresça nas nossas vidas E que o nosso erro Vem diminuir nessa noite Usa-nos, ó Deus Fala aos nossos corações Nos ilumine Em nome de Jesus Amém Quero falar um pouco, meus amados A respeito desta declaração de Jesus Eu sou a ressurreição E a vida Meus irmãos A morte Continua sendo um problema Para todos os homens Por mais que Você cuide da sua saúde O dia você irá morrer E Jesus aqui Ele começa dizendo Que Ele é A ressurreição Primeiro A ressurreição Quanto aos homens Mortos Dos seus pecados O próprio Jesus mesmo disse Que Ele veio É para os doentes Que os sãos Não precisam de médicos Quantas pessoas, meus amados Estão mortos dos seus pecados Estão afastados de Deus Estão levando a sua vida Totalmente sem sentido Posso observar Nesta noite Quantas pessoas Estão drogando Estão bebendo Estão nas suas farras Estão afastados Da presença de Deus Estão mortos Diante de Deus E precisam De Cristo E Jesus Começa declarando Que eu sou a ressurreição Entendo também Que tem muitas pessoas Que os seus sonhos Já morreram Posso dizer Que tem muita mãe Tem muito pai Tem muito esposo Tem muita esposa Tem muitos brasileiros Tem muitos homens e mulheres Que os seus sonhos Estão mortos Não tem mais sentido A vida Estava conversando Com uma determinada pessoa Hoje Estive na minha terra natal E conversando Esse respeito Com uma determinada pessoa E surgiu alguém Um assunto A respeito de uma pessoa Que todas as suas conquistas Foram Bastante delas perdidas Foi tudo levado embora E essa pessoa Entrou em estado De depressão E perdeu o sentido De viver Amados Quantas pessoas Essa pessoa já está No estágio de depressão Mas quantas pessoas Estão frustradas Seus sonhos mortos Mesmo Sem esperança nenhuma Tanto a sua família Quanto o seu trabalho Quanto os seus sonhos E Jesus chega e vem dizendo Olha Eu sou a ressurreição Eu sou capaz De ressuscitar E se você Vendo um contexto Aqui É o contexto De Lázaro Onde ele Ressuscitou Lázaro Já quatro dias Que ele estava morto É um contexto Para Jesus Aqui Provando Para o ser humano Mostrando Para o ser humano O poder Que ele tem Sobre Sobre O último inimigo A ser vencido Que é a morte Que todo ser humano Tem que passar por ela Ninguém aqui Fica para a semente Cedo ou tarde Você terá que encarar Esse momento duro Na sua vida De você separar Do seu corpo O seu espírito Voltar para Deus E o seu corpo Retornar para o mundo Não tem como Por mais que você cuide Cuide um dia Você pode ir E Jesus mostra Que ele é a ressurreição Observe bem Que o primeiro É das circunstâncias Desta vida Que leva a pessoa A ficar frustrada Essa é a razão Que muitas pessoas Chegam a dar fim Na sua vida Outras pessoas Levam a vida De qualquer jeito Porque Ele vê que não tem jeito Leva uma vida De frustração Uma vida Totalmente pessimista Uma pessoa Que não tem visão mais Já se entregou Talvez nos remédios Na bebida Ou etc E Jesus chega declarando Que ele é a ressurreição E aqui ele chega Diante de Rássaro Morto há quatro dias E ele chega e diz Rássaro Sai para fora E ele mostra O poder Que ele tem Ele mostra aqui O que ele fará No último dia Quando ele vai chamar Danilo Joaquim E assim por diante Os mortos São ouvir A voz do Filho do homem Irão ressuscitar Irão ressuscitar Eu entendo aqui Que ele registra Um prelúdio ao Marcos Daquilo que irá acontecer No último dia Não somente Arrebatar a igreja Mas ressuscitar Os mortos De buscar Os seus escolhidos Só que algumas pessoas Só que algumas pessoas Ninguém Ninguém era capaz De matar Jesus A Bíblia diz Que ele se entregou Ele diz Pai Nas suas mãos Eu entrego O meu Espírito Não fique achando Que aqueles graves Que os romanos Eram capazes De matar Jesus Porque irmãos Ele declarou Antes da sua morte Eu sou a ressurreição E a vida Mas ele se entregou Ele tornou Pecado em nosso lugar Ele se tornou Maldito Em nosso lugar Ele tomou Sobre si A nossa sentença Sentença de morte De castigo eterno Para que você Tivesse vida E sendo ele A ressurreição De transformar homens Homens e mulheres De tirar pessoas Das trevas E conduzir para a luz Se ele é aquele Que tem o poder De ressuscitar sonhos Se ele tem o poder De trazer o homem De volta para Deus Como diz Romanos 5.1 Sendo dois justificados Por meio da fé Temos paz com Deus Por meio de Jesus Cristo Se ele que nos justifica É ele que leva O homem de volta Para Deus Ele traz o homem Para a presença de Deus Ele diz Que eu sou a ressurreição E a vida Irmão Jesus É o único Que ressuscitou Dentro dos mortos Todos esses Burus Que você pode observar Porém Nenhum deles Ressuscitava Todos Têm lugar de homenagem Estão em algum lugar No pó Aguardando O último dia Ele declara Que eu sou a ressurreição E a vida É o mesmo Que ele diz Em João 14.6 Que eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Eu entendo Irmãos Jesus é aquele Que nos dá Sentido de viver Uma vida mudante Uma vida plena E qual é a vida plena Do homem? Irmãos É a gente estar Na presença de Deus O homem terá A plenitude Na sua vida Se ele estiver Na presença de Deus Pode estar Tudo errado na vida Ele pode estar doente Não importa o que está Acontecendo Na sua vida A maior importância Diante das provações E mudas Que você passa Você precisa De estar na presença De Deus Ele declara Que eu sou o caminho A verdade E a vida E aqui ele declara Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim É o que diz aqui No texto Quem crê em mim Aqui Sendo ele A ressurreição É vida Ele exige Uma resposta De cada ser humano Você crê em Jesus Crê-lo Então filho Você é alguém Que arrependeu Dos seus pecados Você é alguém Que entende O sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Aqui não está Mandando aceitar Jesus não Quem quer aceitar Jesus Vai votar Uma bola É votar Não é que você Precite de crer Crer É você Arrepender Dos seus pecados É você entender Que a morte Dele Na cruz Do Calvário Estava substituindo Você Aquela sentença Era para você Isso é crer É você confiar De todo o seu coração E confessar Na sua boca Que Ele é salvador E Senhor Jesus Isso é crer Crer é converter Os seus maus caminhos Crer É voltar Para Deus É porque O seu apóstolo Paulo diz Que se alguém Está em Cristo Nova criatura é Todas as pessoas Meus amados Todas as pessoas Que creem em Jesus A sua vida É transformada Ele recebe O Espírito Santo De Deus No momento Da conversão As vezes O que é criado As religiões As pessoas Se tornam religiosas Vão para a igreja Quem quer aceitar Jesus Levanta a moça Entre Jesus Passa a sabatidada De Bíblia Dele Depois leva A mergulha E depois Lá para a igreja Com uma carga Para Ele Mas Ele nunca Nasceu de novo Nunca nasceu de novo Nunca teve experiência E é o que prova Amados Aquele que Crê em Jesus Ele é lavado E revido Do sangue E do cordeiro Ele é batizado Com o Espírito Santo De Deus Da conversão De Ele E Ele próprio Entende Que o próprio Espírito De Deus Destifiga com o Espírito Dele Com Ele Que Ele é Filho de Deus É isso que as pessoas Dizem que entenderam Porque o que nós Tivemos antes O nosso presente Geração São cristãos Sem cruzes Pessoas falam Bem de Jesus Que declara Que é a ressurreição Mas são inimigos Na cruz de Cristo Não tem compromisso Com Cristo Talvez o mensagem Que fez uma passagem Pesada Não Não tem como Amados A gente É Ficar É Fora Daquilo que Jesus Diz o sermão do monte Não tem como Ser Crer E não se comprometer Com o sermão da montanha Com os ensinos De Jesus Então Ele mostra Que era a ressurreição E a vida Quem crê em mim É quem crê em mim Não é quem vai me aceitar Mas quem crê em mim Quem impede o meu sacrifício Quem compromete comigo Quem é salvo Pela fé Por meio da fé Salvo pela graça de Deus Por meio da fé É o que o apóstolo Paulo Diz em Efésios 2.8 Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Quem crê em mim Ainda Que esteja morto Por mais que esteja Sem esperança Você precisa entender Meu amado Que a salvação De Deus Na vida do homem É uma intervenção 100% De Deus Que exige Uma resposta Uma entrega Do homem Você nunca será Pouzinho o suficiente Para você ser salvo Você nunca Chegar na missão Eu entendo Amados Que Deus Enfege Todos os meios E recursos De profetas Da palavra Do Espírito Santo Dele Te incomodando Do pecado Da justiça E do juízo Que virá A Bíblia diz Que Deus Não tem prazer Na morte Do ímpio Ele não tem prazer Que o homem Parta para a eternidade Sem Cristo Ele faz De tudo Para que você Possa arrepender Para que você Possa voltar Para Ele Para que você Possa crer Nele Ele usa Todos os métodos Que estão no coração Dele Para que você Possa voltar Para o Senhor Para que você Possa reconciliar Com Deus Às vezes Meus irmãos Eu dou uma palavra Assim Como estou colocando aqui Porque vejo Um grande perigo Que o próprio Que declarou Que Ele é A ressurreição E a vida Naquele dia Muitos religiosos Vão te agalar Pessoas que expulsaram Demônios Pessoas que estão Falando amém Amém na igreja E Ele vai dizer Que nunca te conheceu Nunca vos conheci A patada de mim Imagina bem Se você vai Num lugar Onde as pessoas Estão te enganando Você se torna Um religioso E nunca Nasceu de novo Você pode partir Por a eternidade Como a gente está Conversando na escola Bíblica Logo a pouco Ignorante Na sua ignorância E vai encarar O tribunal Vai encarar O tribunal Não Vai encarar O juízo de Deus Na sua vida E Ele diz Que aquele Que crê em mim Ainda que estiver morto Eu vejo intervenção De Ele Chamando Lázaro Lázaro morto Há quatro dias Imagina bem O corpo de uma pessoa Com trinta horas Já está Se decompondo Imagina bem O corpo Numa caverna Lagrada O calor Que fica lá Dentro A forma Que está Eu entendo Que seria mais fácil Ressuscitar um boneco De mal Do que Ressuscitar uma pessoa De quatro dias Para a gente poder Para a gente poder Entender Quem é o Jesus Que você serve O poder Que Ele tem Ainda que você Estirem morto Isso é para você Poder entender Que o seu problema Por mais que seja Difícil Pode colocar Diante de Deus Pode colocar Sua vida Por mais que Sua situação Seja difícil Não se passa A circunstância Que Lázaro Estava naquela hora Para a gente poder Entender Quem é Jesus O que Ele pode Fazer com você E jamais confiar Em ser humano Em religião Em religiosos Mas entender Que Jesus Está declarando Eu sou a Resurreição E a vida Ainda Quem crê em mim Ainda que estiver Seja morto Quando eu penso No lado Escritor Vejo A nossa fragilidade Humana Na misericórdia De Deus Alcançando O ser humano A ponto De Ele estar Morto Mas deve Poder levantar Os seus olhos Ali como Bartimeu disse Jesus Filho de Davi Tenha O paixão De mim E por outro lado Eu vejo Lázaro Morto E a sua irmã Dizendo Ah Jesus Se você estivesse Aqui Lázaro não teria morrido Não teria acontecido isso E ela ainda Começa a pensar Que Jesus Lázaro Seria no último dia Jesus declara Olha eu sou a Resurreição E a vida Quem crê-me Ainda que estiver Morto Viverá Eu entendo Meu amado Por mais difícil Que seja a sua situação Seja de ordem espiritual Seja não Que for na sua vida Jesus é capaz De trazer A vida de volta Eu entendo Não somente Mãos Em todas as áreas Da sua vida O desejo De viver O desejo De servir a Ele O desejo De exercer Seu ministério Seus sonhos Que as vezes Estão mortos O que eu entendo Qualquer pessoa Quando ele para De sonhar Ele automaticamente Está morto E declara Isso é muita gente Você está achando Muitos mortos Vivos Por aí afora Mortos Ambulados Por aí afora Porque já pegou Sua esperança Já não Tem esperança Mais Então ela como Marta Ela é fadigada Que você Meu amado Nessa noite No fundo do seu coração Você possa Crer em Jesus Que Jesus É capaz De ressuscitar Os seus sonhos De ressuscitar Sua família De ressuscitar A sua vida Para você Poder viver Diante de Deus Exercer o seu Ministério Que sempre De ressuscitar No seu coração A quem Eu sigo Ele declara Que ele é A ressurreição E a vida Ainda que eu estiver Passando pelo momento Mais difícil Na minha vida De eu entrar Em desespero Ele sempre Entra Em ação Ele sempre Traz A vida De volta Olha o que está dentro De você Feche bem os seus olhos Lá dentro do seu coração Olha o que está dentro De você O que o Espírito Santo De Deus Ministrou no seu coração Nessa noite Como está a sua vida Por Deus Primeiro Você já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor Você crê Em Ele De todo o coração Se você não tomou Essa decisão Você gostaria De tomar A decisão Nessa noite Como é que estiver No seu lugar Como é que Dê Senhor Eu entrego a minha vida Diante do Senhor Se você está afastado Da presença do Senhor É a oportunidade Que você tem De colocar em pé Na presença dele Dizer Senhor Eu creio em Ti Eu quero voltar Para o Senhor Renda-se diante de Deus Você que está afastado Você que os seus sonhos Estão morrendo Hoje eles estão mortos Você gostaria De colocar eles Diante de Deus Qual era da sua vida Que você talvez Está decepcionado Está triste Eu queria Te dar uma oportunidade De você colocar Diante de Deus Agora Pedir a Deus Que Traga os seus sonhos De volta De volta Que dê De vida Novamente Talvez você Olha para a sua família E você acha Que não tem mais jeito Talvez você Olha para os seus filhos Talvez você Olha até para você mesmo Você começa a ver As circunstâncias Em volta Levanta os seus olhos Olha para o Senhor Olha o Senhor Olha o Senhor agora Entrega a sua vida A Ele E Ele te declara Nessa noite Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que estiver morto Vai me diga em nome de Jesus Quero agradecer ao Senhor Por essa noite Por ter entregado O recado do Senhor O meu desejo É que cada coração Possa ser Entender a tua palavra Senhor Porque eu os coloco Diante do Senhor Eu tiro a responsabilidade Que estava Nas minhas mãos E coloco Sobre os ombros De cada pessoa Que recebeu O recado Dessa noite Que cada um Venha se posicionar Antes que seja Tarde demais Porque Nós não sabemos O momento Que o Senhor Irá nos chamar E o meu desejo Pai É que cada pessoa Que está aqui Nessa noite Possa estar preparada Para entrar Na eternidade Para ir morar No céu Ou para ir Um dia Prestar contas De como gastou A vida aqui Nessa terra Abençoe cada coração Que está aqui Nessa noite Que corações Sejam quebrantados Diante do Senhor Sejam transformados Pelo poder Que há no Senhor Abençoe cada vida Para que eles possam Crer em Ti Para que eles possam Estar na Tua presença E viver Uma verdadeira vida E viver uma vida Na Tua presença E entregar em cada coração Cada vida Que está aqui Nessa noite Em nome de Jesus Amém 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 Amém